Na viagem pra Buenos Aires te encontrei E o teu sorriso despertou algo tão forte em mim Não sei explicar o que aconteceu Você tomou conta de todos os pensamentos meus Um sorriso doce, um jeito simples que me seduziu Infelizmente eu tive que voltar para o Brasil Mas a saudade aperta o coração Nessa madrugada eu tô pegando outro avião Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Tô com saudade desse amor que me encanta e fascina Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Nessa madrugada eu tô pegando um voo pra Argentina Na viagem pra Buenos Aires te encontrei E o teu sorriso despertou algo tão forte em mim Não sei explicar o que aconteceu Você tomou conta de todos os pensamentos meus Um sorriso doce, um jeito simples que me seduziu Infelizmente eu tive que voltar para o Brasil Mas a saudade aperta o coração Nessa madrugada eu tô pegando outro avião Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Tô com saudade desse amor que me encanta e fascina Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Nessa madrugada eu tô pegando um voo pra Argentina Tô com saudade desse amor que me encanta e fascina Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Nessa madrugada eu tô pegando um voo pra Argentina Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Tô com saudade desse amor que me encanta e fascina Pra Buenos Aires, pra Buenos Aires Nessa madrugada eu tô pegando um voo pra Argentina